Oi pessoal, o meu nome é Cata e hoje eu vou passar pra vocês esse barrado aqui. Ele tem um total de nove carreiras, então ele fica bem grande. Eu usei o fio Cleia, tá? Agulha eu usei a 1,25, tá? Mas se você quiser fazer com o fio mais grosso, com o Anne, pode fazer também, tá? Aí ele vai ficar bem maior, tá? Então vamos iniciar nosso trabalho. Eu vou fazer aqui nesse tecidinho com fio azul e branco, tá? Então eu inicio fazendo um caseadinho, tá? Com duas correntinhas nos espacinhos, tá? E o total de espacinhos que eu vou precisar vai ser em número múltiplos de oito, tá? Então vocês tem que fazer os cálculos aí, contanto que dê múltiplos de oito. Oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e dois, quarenta, assim por diante, tá? Então eu vou prender meu fio bem no início do tecido. E vou fazer um caseadinho com duas correntinhas e um ponto baixo, tá? Duas correntinhas e um ponto baixo. Dou um espacinho, né? E faço um ponto baixo, tá? Então aqui eu vou fazendo o meu caseadinho, tá? Aí depois eu volto pra mostrar a próxima carreira. Então eu terminei meu caseadinho, tá? Então nesse meu tecidinho deu um total de vinte e quatro espacinhos. Então, múltiplo de oito, tá? Então eu vou virar meu trabalho do lado avesso. Vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui no início oito pontos baixos, tá? Então eu vou fazer dois dentro de cada espacinho. Então eu já tenho um aqui da correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá? Então, ó, então eu tenho o primeiro é a correntinha que eu subi, tá? Aí eu faço mais dois aqui dentro desse espacinho. Aí eu faço um em cima desse ponto baixo. Mais dois no espacinho. Mais um em cima desse ponto baixo. E mais um no próximo espacinho, tá? Agora eu faço nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular dois espacinhos, tá? Esse aqui eu não conto daí. Conto os dois inteiros aqui, ó. Pulo esse, o próximo. E daí no terceiro eu vou fazer bem ali no cantinho um ponto baixo. Então aqui eu vou ter que fazer quinze pontos baixos, tá? Então, faço um aqui no primeiro espacinho. Outro em cima do próximo ponto baixo. Dois dentro do próximo espacinho. Um em cima do ponto baixo. Tá? Então, deixa eu contar aqui. Então, nos espacinhos são dois. Só lá no último que vai ser um. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E o último, ó. Fora, fica sozinho nesse espacinho. Quinze. Faço nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular dois espacinhos. Do caseado. No terceiro, eu começo com um ponto baixo novamente. Aí, vou fazer quinze pontos baixos aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Separadinho lá o último. Faço novamente as nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou pular esses dois espacinhos. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Então, aqui, ó. Cheguei no meu final. Se vocês não chegaram no final ainda, é só repetir os quinze pontos baixos, tá? Aí, quando eu chegar aqui no finalzinho, são oito pontos baixos, tá? Igual no início aqui. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Bem no finalzinho lá, tá? Então, eu tenho oito pontos baixos aqui no final. Vou virar meu trabalho. Vou fazer uma correntinha. Que eu já vou contar como sendo um ponto baixo. Tá? Então, vou fazer ali no próximo ponto baixo, um ponto baixo. Então, eu já tenho dois pontos baixos. Eu tenho que ficar aqui com um total de sete pontos baixos. Então, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. O último fica sem fazer daí. Que a cada carreira eu vou diminuindo um daí. Tá? Agora, eu vou trabalhar dentro dessa argola aqui. Dentro dessa argola, eu vou fazer sete pontos altos. Já pego uma laçada, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faço duas correntinhas. E vou fazer mais sete pontos altos. No mesmo... Na mesma argolinha aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Agora, eu vou nos pontos baixos. Daí, nessa carreira anterior, né? Eu tinha feito quinze pontos baixos aqui nesse espaço. Então, agora, eu preciso ficar com treze. Então, eu não vou fazer no primeiro e nem no último. Pulo o primeiro e faço um ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. Onze. Doze. E treze. Ó. E o último fica sem fazer. Novamente, ó. Eu vou pra dentro da minha argola. E vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faço duas correntinhas e mais sete pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Cheguei nos pontos baixos novamente. Pulo o primeiro. Começo a fazer no segundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. E deixo o último sem fazer. Novamente, vou pra dentro da argola. E faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E duas correntinhas. E mais sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E sete. Tá? No caso aqui, eu já cheguei no final do meu tecido. Que ele é pequenininho. Então, eu venho aqui nos pontos baixos. Pulo o primeiro. Começo no segundo. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Tá? Aqui, então, eu vou subir reto aqui. Só vou diminuir de um lado daí. Tá? Então, cheguei no final da minha segunda carreira, corto o fio, que eu vou trocar de cor agora. Então, como eu vou trabalhar só do lado direito, eu vou ter que ir cortando o fio aqui, pra ficar todo barrado do lado direito. Aí, eu volto, eu vou pegar o fio branco, aí eu volto no início da carreira, e prendo o meu fio bem no cantinho ali. Prendo ele bem na primeira correntinha. E subo uma correntinha, tá? E vou fazer aqui seis pontos baixos. Então, já conto essa correntinha como um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Ó, esse fiozinho aqui, pode ir trabalhando junto, porque daí já fica escondidinho ali, depois é só cortar daí. Então, eu fiz seis pontos baixos aqui. Agora, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou trabalhar dentro dessas duas correntinhas aqui, ó. Eu vou fazer um lequinho. Então, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três. E vou fazer duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois, e três. E vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou lá pros meus pontos baixos, ó. E vou diminuir mais um de cada lado. Então, aqui eu tenho que ficar com onze pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro. Começo a partir do segundo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer um lequinho lá dentro do espacinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com três pontos altos. Um, duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espacinho. Dois, e três. E faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou lá pros pontos baixos. Pulo o primeiro. Começo a partir do segundo. E tenho que ficar com onze pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Ó. Ficou o primeiro e o último sem fazer. Faço seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vou lá no espacinho e faço um lequinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou nos pontos baixos. Então, aqui eu tenho que ficar com um total de seis pontos baixos. Eu pulo o primeiro. Começo a partir do segundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Fiz uma carreira em branco. Então, aqui eu também posso cortar o fio, que eu vou voltar e trabalhar do lado direito. Tá? Olha como que tá ficando o nosso barradinho. Então, eu vou prender meu fio azul. Volto no início da carreira. E prendo na primeira correntinha. Então, eu faço cinco pontos baixos aqui agora. Prendi o fio, fiz uma correntinha. Um, dois, três, quatro, e cinco. O último fica sem fazer. Dentro desse espacinho aqui, ó. Eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu pego uma laçada. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Passo duas correntinhas. E mais um lequinho em cima do lequinho da carreira anterior. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. E vou trabalhar dentro desse espaço novamente, ó. Vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Cheguei nos pontos baixos. Vou pular o primeiro. Vou ter que ficar com nove pontos baixos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E o último, eu deixo sem fazer. Pego uma laçada, vou dentro desse espaço e faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E duas correntinhas. E um lequinho em cima do lequinho da carreira anterior. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Dentro do próximo espaço, eu faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Cheguei nos pontos baixos. Tenho que ficar com nove pontos baixos aqui. Então, eu pulo o primeiro. E faço um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete. Oito. E nove. Cheguei dentro desse espaço. Eu faço sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Faço duas correntinhas. E repito o lequinho novamente. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. E sete pontos altos dentro desse espaço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E aqui no cantinho. Quando você chegar no seu cantinho. Eu tenho que fazer cinco pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Então, eu vou cortar meu fio. E mudar a cor novamente. Cada carreira de uma cor. Arremato aqui. Volto no início da carreira do lado direito. E vou prender meu fio branco. Venho bem no início aqui. Na primeira correntinha. introduzo a agulha. E prendo meu fio branco aqui. E subo uma correntinha. E vou fazer quatro pontos altos. Quatro pontos baixos aqui no início agora. Dois. Três. E quatro. Tá? Quatro pontos baixos. Agora, eu vou subir aqui. Seis correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou nesse espacinho, ó. Pulo esse bloquinho aqui de pontos altos. Vou nesse espacinho. E faço dois pontos altos. Tá? Faço mais duas correntinhas. E vou repetir o lequinho novamente, ó. Com três. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dois. E três. Faço duas correntinhas. Pulo esse bloquinho, ó. Vou no próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Um. E dois. Cheguei aqui nos pontos altos, ó. Eu faço seis correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou lá nos pontos baixos, ó. E agora, eu vou precisar ficar com sete pontos baixos aqui. Então, eu pulo o primeiro. Começo a partir do segundo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Ficou o último sem fazer. Cheguei novamente nesse bloquinho de pontos altos. Eu vou fazer seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou lá no próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Um. E dois. Faço mais duas correntinhas. E repito o lequinho sobre o lequinho da carreira anterior. Faço três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo espacinho. E duas correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Cheguei nos pontos altos novamente. Faço seis correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Pulo o primeiro ponto baixo. No segundo, eu começo a fazer ponto baixo novamente. Tenho que ficar aqui com sete pontos baixos. Então, um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E faço seis correntinhas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou no próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E o lequinho. Dois. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Duas correntinhas. Próximo espacinho. Dois pontos altos. Três. Seis correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou nos pontos baixos. Aqui no último espacinho. No último cantinho aqui dos pontos baixos. Eu preciso ficar com quatro pontos baixos só. Então, um. Dois. Três. Três. E quatro. Bem no cantinho. Tá? Corto meu fio. E vou voltar pra outra cor novamente. Tá? Olha como que tá ficando. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Bem bonito esse barradinho. Então, eu pego meu fio azul novamente. Vou prender no cantinho. Vou prender ele bem na primeira correntinha aqui. Vou subir uma correntinha. E preciso ficar aqui com três pontos baixos. Então, eu já tenho um. Dois. E três. E sobrou o último ali. Então, agora eu faço sete pontos altos dentro desse espacinho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E faço duas correntinhas. Vou no próximo espacinho. Faço dois pontos altos. E duas correntinhas. E repito o lequinho novamente. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. Dois. E três. E duas correntinhas. E vou no próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Um. E dois. Faço duas correntinhas. E vou naquele espacinho maior. E faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Cheguei nos pontos baixos. Aqui nos do meio, eu vou precisar ficar com cinco pontos baixos. Eu vou pular o primeiro. Começo a partir do segundo. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Cheguei no meu espacinho maior. Vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E duas correntinhas. No próximo espacinho menor, eu faço dois pontos altos. E duas correntinhas. E repito o lequinho sobre o lequinho da carreira anterior. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Dois. E três. E duas correntinhas. E no próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. No espacinho maior, sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dois. Dois. E sete. Cheguei nos pontos baixos. Pulo o primeiro. Faço um. Dois. Três. Quatro. E cinco. No próximo espacinho grande ali, eu faço sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E faço duas correntinhas. No próximo espacinho, eu faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas. E repito o lequinho. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E duas correntinhas. E dois pontos altos no próximo espacinho. Duas correntinhas. E sete pontos altos no próximo espacinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. No cantinho, ó. Cheguei no meu cantinho aqui. Nos últimos pontos baixos. Aqui, eu tenho que ficar com três pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro. Faço um. Dois. E três. Terminei mais uma carreira. Corto o fio. E arremato. Depois, a gente vai esconder todos esses fiozinhos aqui, ó. O único problema desse barradinho é que fica esse montinho de fio aqui pra gente esconder depois. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá ficando aqui. Tá? Olha. Tá? Então, eu vou prender meu outro fio aqui. Então, venho no início novamente. Prendo meu fio branco na primeira correntinha. Prendo o fio, faço uma correntinha. Agora, aqui, vou ficar com dois pontos baixos. Então, um... E dois. Tá? Cheguei no espacinho aqui agora que tem os sete pontos altos, né? Vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois. E faço duas correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas e repito o lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um, dois e três. E faço duas correntinhas. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Próximo espacinho, dois pontos altos. Tá? Agora, eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou lá nos pontos altos. E vou ter que ficar com três pontos baixos. Um, dois e três. Fica o primeiro e o último sem fazer. Fiz os três pontos baixos. Vou fazer seis correntinhas novamente. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou lá no biquinho e faço o meu lequinho. Com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois e três. Faço duas correntinhas. Vou no próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou no próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Agora, seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vou lá nos pontos baixos. Pulo o primeiro. Começo no segundo. Faço um. Dois. E três. Deixo o último sem fazer. Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pego uma laçada e faço dois pontos altos no próximo espacinho. Um e dois. E faço duas correntinhas. Vou no próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou no próximo lequinho. E faço um lequinho. Três pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um. Dois. E três. E duas correntinhas. E no próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espacinho. Dois pontos altos. E seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou lá nos pontos baixos. E faço dois pontos baixos. Pulo o primeiro. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Tá? Terminei a minha carreira. Vou cortar meu fio. E arrematar. Tá? Mais uma carreira está pronta. Agora, faltam duas carreiras só. Tá? Olha como que tá ficando. Então, agora, eu vou prender outra cor. Aqui, no meu caso, eu estou usando o azul. Venho bem no início aqui. E prendo com um ponto baixo. Tá? Aqui, eu vou fazer os sete pontos altos dentro desse espaço. Então, eu vou fazer um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Terminei os sete pontos altos. Faço duas correntinhas. Vou no próximo espacinho. E faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Vou no próximo espacinho. Faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Cheguei no lequinho. Eu repito o meu lequinho. Com três pontos altos. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Um... Dois... Dois... E três. E faço duas correntinhas. Dois pontos altos no próximo espacinho. Duas correntinhas. Dois pontos altos no próximo espacinho. Duas correntinhas. 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 baixos, vou fazer só um no meio agora. Um ponto baixo, tá? Vou pro próximo espacinho, ó, próximo argolinha grande e faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E faço duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho é o lequinho. Faço três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. E faço duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho, dois pontos altos. E duas correntinhas. E no espacinho maior, faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Cheguei nos pontos baixos, faço um ponto baixo bem no meio, tá? No próximo espacinho maior, eu faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aí, eu faço duas correntinhas, vou no próximo espacinho, faço dois pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho, dois pontos altos. Duas correntinhas e o lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, vou no próximo espacinho maior, faço sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E faço um ponto baixo lá no último ponto baixo. Deixa eu cortar o fio aqui, que a última carreira eu vou trabalhar do lado direito. É na mesma cor, mas eu vou trabalhar do lado direito, porque eu vou fazer os picôzinhos, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como que tá ficando. Ó, bem bonito. Tá, então, vamos prender o fio novamente. Venho com o mesmo fio e prendo ele bem no início do trabalho aqui novamente. Bem na primeira correntinha ali, ó. Eu prendo. E aqui eu vou fazer, no início do trabalho, eu vou fazer seis correntinhas pra chegar até o primeiro espacinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Vou no próximo espacinho e faço... Dois pontos altos. Tá, fiz dois pontos altos. Faço... Agora, eu vou fazer, começar a fazer os picôzinhos aqui, então. Então, agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Volto na primeira e faço um ponto baixo. Tá? Fiz um picôzinho. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois. E faço quatro correntinhas. Volto na primeira e faço um ponto baixo. Pra formar um picôzinho. Tá? Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Faço quatro correntinhas. Volto na primeira e faço um ponto baixo. Ó, cheguei no lequinho. Vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. E bem no meio do lequinho, eu vou fazer um picô. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. Vou na primeira correntinha. Faço um ponto baixo. Aí, eu volto e termino meu lequinho. Faço mais três pontos altos no mesmo espacinho. Três. Tá? Então, fiquei com um lequinho e um picôzinho aqui. Faço quatro correntinhas. Vou na primeira e faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Um e dois. E quatro correntinhas. Vou na primeira correntinha e faço um ponto baixo. Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Quatro correntinhas. Vou na primeira correntinha e faço um ponto baixo. No próximo espacinho, eu faço dois pontos altos. Agora, eu cheguei no meio aqui, ó. Cheguei nesse espaço aqui, que tem os sete pontos altos. Então, aqui eu terminei com dois pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular lá do outro lado, ó. Vou pro próximo espacinho. E vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Um e dois. Quatro correntinhas. Vou na primeira e faço um ponto baixo. Tá? Vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui como que ficou aqui no meio, ó. Então, eles vão ser unidos aqui na última carreira. Tá? Então, vamos continuar aqui. Fiz dois pontos altos. Faço quatro correntinhas. Vou no primeiro... Na primeira correntinha. E faço um ponto baixo. Próximo espacinho. Dois pontos altos. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Faço o lequinho com três pontos altos. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na primeira correntinha. E mais três pontos altos. E mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Pra terminar o meu lequinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Vou no próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Quatro correntinhas. Um ponto baixo pra formar o picô. Vou no próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo na primeira correntinha. Dois pontos altos no próximo espacinho. Cheguei novamente no meio. Faço uma correntinha. E dois pontos altos no próximo espacinho. Ó. Emendei novamente aqui. Continuo com os picôs. Quatro correntinhas. Dois pontos altos no próximo espacinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na primeira correntinha. Dois pontos altos no próximo espacinho. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Cheguei no lequinho, ó. Novamente. Faço três pontos altos. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na primeira correntinha. E termino com três pontos altos no meu lequinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo no início. Dois pontos altos no próximo espacinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo. Dois pontos altos no próximo espacinho. Quatro correntinhas. Um ponto baixo na primeira correntinha. Vou no próximo espacinho. Faço dois pontos altos. Cheguei no final aqui, ó. Novamente. Então, agora... Agora aqui, eu vou terminar com seis correntinhas. E vou prender lá no finalzinho. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou lá no finalzinho, ó. No último ponto baixo da carreira anterior. E faço um ponto baixo. Tá? E terminei. Corto meu fio. Arremato ele aqui. Então, agora... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Como que ficou. Então, ficou assim, ó. Tá? Então, agora, essas pontinhas aqui... Eu pego uma agulha mais fina. No caso, eu vou pegar a número um. E vamos esconder aqui atrás, ó. Viro do lado avesso. E vou puxando, ó. Introduzo a agulha aqui. E vou puxando os fiozinhos... Pra ficar bem escondidinho aqui. Ficar um acabamento perfeito. Tá? Enfio ele aqui por algumas vezes, né? Passo por dentro do... Do crochê aqui, dos pontos altos. Esse aqui. Ó, passei alguns... Alguns pontos, né? Aí, eu posso... Vim aqui... E corto meu fio. Tá? Aí, o branco é a mesma coisa. Posso passar ele aqui também no azul. Porque não sobrou o branco ali. Introduzo a agulha e vou puxando ele aqui, ó. Tá? Aí, corto o excesso. Tá? Então, isso aqui vocês podem fazer depois daí. Tá? Só esconder todos os fiozinhos aqui. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar o início aqui, ó. Olha como que fica o início dele. Tá? Então, deixa eu mostrar. Certinho aqui. Então, tá. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado... Do nosso barradinho. Né? Se gostaram, podem compartilhar. Quem não é inscrito no meu canal ainda, pode se inscrever. E se gostou, deixa um joinha pra mim. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.